Eu sempre falo que os mistérios não tem fim. A história de hoje eu trago o caso de um pequenino corpo que foi encontrada por garimpeiros quando faziam escavação para procurar ouro. Até hoje ninguém sabe que ser era aquele e de onde veio. Acompanhe. Em junho de 1934, dois garimpeiros que estavam em busca de ouro após uma detonação dentro das montanhas de San Pedro, em Wyoming, se depararam com uma pequena caverna dentro da rocha. Quando a poeira começou a baixar, os garimpeiros fizeram uma descoberta surpreendente. C. Sillman e Frank Carr ficaram espantados. Eles viram um pequenino corpo humano, bem preservado e esquecido pelo tempo. As origens dessa pequena figura eram um mistério. Tribos locais nativos americanos eram conhecidos por contar histórias das lendárias pessoas pequenas, Pequenos Espíritos ou Ornimeriga. Em algumas dessas histórias, as tais pequenas pessoas tinham poderes mágicos ou poderes de cura. Em outras histórias, eles eram uma tribo feroz que atacou os índios com flechas envenenadas. A descoberta dos restos mumificados chamou muita atenção para a área, provocando muitas perguntas e criando controvérsia. Havia muitos que duvidavam da veracidade da história dos garimpeiros, acreditando que era um boneco feito por eles e a história era uma tremenda de uma farsa. Os cientistas se reuniram e foram para o local, todos com um profundo desejo de determinar a verdade por trás daquela pessoa minúscula que foi apelidada de Os cientistas realizaram testes extensivos sobre Pedro. Primeiro, eles revisaram a evidência física. Pedro foi encontrado em uma posição sentada, com as pernas cruzadas dentro de uma pequena saliência, que parecia ser uma caverna artificial. Tinha os olhos esbugalhados e um crânio achatado. Pedro estava extremamente bem preservado, tanto que até mesmo suas unhas eram visíveis. Existia uma substância gelatinosa na cabeça de Pedro, tornando-se claro. Tinham sido usados para preservar o corpo. Seu nariz era achatado, ele tinha conjunto completo de dentes e sua pele era marrom e enrugada, criando a aparência de um homem velho. Nos anos seguintes, após a descoberta de Pedro, cientistas realizaram testes mais invasivos, utilizando o raio-x para tentar desvendar o mistério. Ficou comprovado que não se tratava de um boneco, e sim, uma pessoa. Vários antropólogos, inicialmente, concluíram que os restos eram de uma criança com anencefalia, provavelmente nascida prematuramente, ou que morreu logo após o nascimento. No entanto, a hipótese foi contestada por outro grupo de cientistas, que acreditavam que os restos eram os de um adulto, possivelmente entre 16 e 65 anos de idade, porque ele tinha uma coluna típica de um indivíduo adulto. Os raio-x revelaram dentes afiados, e a presença de alimentos no estômago que parecia ser carne crua. Os raio-x também sugeriram que Pedro tinha sofrido uma morte violenta, pois tinha uma coluna vertebral danificada, ossos quebrados e alguns danos no crânio. As pessoas que acusavam os garimpeiros de farsantes, dizem que eles fizeram aquilo com o corpo de uma criança morta, usando uma forma grosseira de taxidermia. No entanto, outros mantiveram que os restos eram evidências de uma raça pequenina, como as mencionadas nas lendas dos povos indígenas locais, ou a prova de um ser extraterrestre. Era difícil para muitos imaginar que um ser humano de uma estatura tão pequena poderia ser um adulto. Com as técnicas de pesquisa moderna, certamente seria possível lançar luz sobre o mistério representado por Pedro. No entanto, na década de 50, Pedro desapareceu misteriosamente de circulação. A sua localização é totalmente desconhecida. Dizem que os restos mortais foram colocados em exposição numa feira na década de 1940, e foi então comprada por um homem chamado Ivan Goodman. Após a morte de Goodman em 1950, o pequenino corpo foi passado para um homem chamado Leonard Waller, E nunca mais os restos mortais foram vistos desde então. Aonde foi parar a pequena múmia de São Pedro? E assim, chega ao fim a nossa história. Com os restos longe de serem encontrados, os mistérios de Pedro perduram até hoje. A maioria dos cientistas concordam que os restos mortais de Pedro eram os de um ser humano adulto. No entanto, testes modernos poderiam ter respondido a tantas perguntas adicionais, como de onde ele veio, se ele sofreu quaisquer tipo de doenças ou condições congênitas, o que aquela substância gelatinosa era, e como os seus restos mortais foram selados dentro de uma espessa camada de rocha. As respostas a estas perguntas, e muitas outras, provavelmente irão para sempre permanecer o mistério. Até então, os cientistas e entusiastas podem apenas especular sobre quem ou o que ele era. E você, o que acha? Seria a prova de que existia uma raça pequenina que desconhecemos, ou foi apenas uma brincadeira de garimpeiros marotos? Esse caso, até hoje, é um verdadeiro... MISTÉRIO! MISTÉRIO!